É Rosane Bertotti, da Central Única dos Trabalhadores, da Coordenação Geral do FNDC. A oficina que nós participamos hoje é a Democratização da Comunicação e Cultura Digital. E tirou como principais propostas de que no Mercosul, a exemplo do que foi a Argentina, nós tenhamos uma lei que garanta a palavra, que garanta a democratização da comunicação em todos os países do Mercosul e também a importância da questão digital e que nós tenhamos um processo de defesa da neutralidade da rede e a construção de um instituto de cultura digital para que possa processar esse debate e garantizar que isso fosse processo de debate garantindo o acesso e a democratização da comunicação.